Bom dia! Nesta primeira paragem da Veolia, Portugal, viemos visitar a Porto Ambiente, celebrar os seus 20 anos. Estamos no Porto! Bom dia! Bom dia, como está? Tudo bem? Tudo bem, obrigado! Antes de mais, muitos parabéns! Muito obrigado! 20 anos de Porto Ambiente! Ainda se lembra desse primeiro dia? Sim, foi um dia muito especial, temos boas memórias, mas ao longo do nosso historial tivemos várias datas marcantes. E tudo começou em 1992, quando a LIPOR abriu um concurso público internacional para a concepção, construção e operação de uma central de valorização energética. Em final de 1996, a LIPOR ensinou o contrato com o consórcio vencedor, constituído por duas empresas francesas, a CNIM para a parte da construção e a DALCA, mais tarde Veolia, para a parte da operação. O primeiro acendimento das caldeiras, uma data muito marcante, foi no verão de 1999. Ensaios de rendimento e marcha industrial foram concluídos no final desse mesmo ano. Porque no dia 4 de janeiro, e assim também uma data muito marcante para a Porto Ambiente e para a Veolia, teve início o período de exploração da instalação. Dia 4. E finalmente, no dia 3 de março de 2000, está aqui a placa que mostra a assinalar essa data, foi a data da inauguração oficial da instalação. Muito bem. Eu estou super curiosa para conhecer aqui. Posso convidá-la a fazer uma visita, mas antes de mais, regras de segurança. Sim. É preciso, é país. Estão aqui. Estou aprovada? Está muito bem equipada. Vejo que tem levado os cuidados de segurança. É verdade. Segurança em primeiro lugar, sempre. Sempre. E vai ter um colaborador da Porto Ambiente a acompanhá-la em cada local. Muito obrigada. Perfeito. Até já. Até já. Olá. Olá, mamãe. Tudo bem? Muito obrigada por me receber. Sim. Vamos conhecer então a sala de controlo? Vamos lá. Obrigada. Vamos por aqui. Depois desta porta temos a nossa sala de controlo da central. Uau. Então, aqui nesta sala de controlo é o coração da nossa central. Portanto, é aqui onde nós controlamos, monitorizamos todos os parâmetros de funcionamento da central. Portanto, nós aqui temos um posto que é o do chefe do turno, que neste momento está aqui o senhor Hernando Vieira, que tem por função, através de todos estes monitores, vigiar, monitorizar, controlar todos os parâmetros de funcionamento da central, com vista a aumentar a eficiência do seu funcionamento. Portanto, que é o objetivo do nosso cliente, é ter o máximo de eficiência nesta unidade, que é uma unidade de referência, posso dizer, a nível mundial. Muito bem. Que orgulho. É, para nós é. E diga-me lá, eu agora estou a olhar, isto estava assim há 20 anos? Não, não, não. Quais são assim as maiores diferenças? Estava muito diferente, estava muito diferente. Portanto, nós fizemos, há cerca de 4 anos atrás, fizemos uma remodelação da sala, portanto, ela já tinha, na altura já tinha 16 anos, de utilização diária 24 horas por dia. Desgaste a qualquer um. Portanto, já tinha algum desgaste. Desgaste a qualquer um. Nós tivemos, não só a parte estética, portanto, de conovação, mas acima de tudo, e como pode, penso que se a gente escalar aqui um bocadinho por 2 segundos, apreciar, vamos parar aqui 2 segundinhos. O que é que lhe transmitiram estes 2 segundos? Paz, tranquilidade, está um silêncio e tal. Acha mesmo. É. Portanto, foi essa a finalidade da reestruturação, porque quem está aqui a trabalhar tem realmente uma função muito importante e às vezes há alturas em que a carga de trabalho, o stress é muito grande, quando as coisas estão a funcionar bem. Mas nem sempre funcionam assim bem, às vezes os resíduos vêm um bocado molhados, a combustão começa a ter problemas e a pessoa que aqui está a trabalhar tem que, apesar de tudo o que lhe está a cair em cima das costas, conseguir manter a calma e a tranquilidade. Nós aqui tratamos cerca de 8 mil, cerca, mais de 8 mil toneladas de resíduos por semana. O que é que nós fazemos? Basicamente é um processo simples, portanto, nós pegámos em algo que as pessoas não gostam de ter em casa, nem podem ter, por questões ambientais, em questões de saúde pública, não podem ter, e transformámos isso em algo que as pessoas cada vez mais precisam, que é a energia elétrica. Nós pegámos, incinerámos os resíduos de cerca de 1 milhão de habitantes e fornecemos energia elétrica a cerca de 150 mil habitantes e já o fazemos há 20 anos. Estou muito curiosa de saber o que é que acontece a todos estes resíduos a seguir. Vamos descobrir! Olá! Olá, Madalena! Estamos agora numa nova zona, continuação do ciclo dos resíduos. Lá em cima vimos a fossa, a parte da chegada dos resíduos, também a operação dos manubradores a colocarem o resíduo na termonha, embora não fosse visível, era imaginada. Aqui conseguimos ver, às nossas costas, a termonha e a dimensão da termonha e começa o ciclo de incineração, em que o resíduo vai descer pelo canal de alimentação à caldeira. Este canal, ao mesmo tempo de fazer a alimentação, faz também do tampão para permitir manter a caldeira de pressão. Portanto, é essa parte que agora vamos visitar em seguida. O que é a necessidade de espreitar a caldeira, se é possível? A combustão. Sim. Pronto, vamos agora continuar a ver. Aqui conseguimos ver a janela, portanto, vamos abrir a proteção e conseguimos espreitar o fogo. Vamos agora ver a sala do Turbol Grupo, onde o vapor produzido pelas duas caldeiras é canalizado para o Turbol Grupo, à turbina, à parte da turbina, que, por sua vez, vai acionar um alternador, que é, no fundo, o gerador que produz a energia elétrica e, daí, a conversão do resíduo em energia elétrica. Matalena, aqui vamos entrar numa zona ruidosa, onde é obrigatório o uso de proteção auricular. Aqui, ao lado esquerdo, tem um dispensador. Matalena chega lá e coloca. Vou já colocar os meus. Está bem? Tânia, era mesmo assim que eu queria falar. Posso fazer uma pergunta de segurança? Claro que sim. Então, diga-me, tem assim algum sítio onde precisamos falar, que gosto muito? Olha, podemos ir até lá fora, que há uma escultura que está aqui há relativamente pouco tempo do bordal segundo, e que é feita com resíduos, incluindo resíduos de capacete. Por isso, vamos até lá. Vamos. Há mais de dois anos que não há acidentes aqui na Porta Ambiente. Qual é que é o vosso segredo, conselhos que tenham? Como é que fizeram isto possível? Isto é um trabalho de muito envolvimento de toda a gente, desde a parte da direcção até à parte de todos os colaboradores. Inicialmente, teve de existir um grande acompanhamento, por nossa parte, aos colaboradores, na parte da formação, da forma e, principalmente, eles ganharem confiança, porque eles já sabem fazer, falta esta confiança de que o sabem fazer. E, pronto. E isso, mais o envolvimento que se notou muito mais, tudo o que é chefias, vamos dizer, durante estes últimos dois anos. Obviamente que as visitas de segurança que implementamos também contribuíram muito para esse envolvimento, mas acho que é um trabalho de dia a dia, de minuto a minuto e sempre que estamos com alguém. Claro que sim. Olá. Então, estamos no final do processo. Estamos no final do processo. Nós, depois da valorização dos resíduos, eles fizeram todo o seu percurso, forneceram toda a energia que tinham para fornecer. Com essa energia, nós produzimos a eletricidade e, no final da linha, temos aqui os resíduos em que diminuíram em dez vezes o seu volume. Portanto, temos agora um material que não tem gordura, que está praticamente inerte e facilmente depositável em qualquer aterro com toda a segurança. Ok. E, então, e essa eletricidade? O que é que lhe acontece? A eletricidade que nós produzimos tem dois destinos principais. O primeiro é, desde logo, o funcionamento da instalação. Esta instalação é totalmente autónoma do ponto de vista da energia. Portanto, todos os equipamentos, todas as máquinas que vê são alimentadas com a energia que nós produzimos, mas produzimos muito mais. Nós exportamos energia que alimenta uma cidade com 150 mil habitantes. Agora, eu estava aqui a reparar na chaminé. As pessoas identificam muito isto com as chaminés, no fundo. Qual é que é o seu impacto, o seu papel? Pois, a chaminé é aquele órgão mais visível do exterior, não é? E as pessoas habituaram-se a associar a chaminé à poluição. Quando há uma chaminé, saem fumos negros, sai a poluição, tudo o que é de mau. E, efetivamente, na nossa indústria, na valorização energética, as normas de emissão, os valores limite que nós estamos obrigados a cumprir todo o dia, todos os dias, a toda hora, são muito, muito baixos. Portanto, a chaminé, estás a ver, hoje, podemos ver, não tem nenhum raspo de fumo e nos dias mais frios, isto é uma curiosidade, nos dias mais frios, vê-se uma coisa branca que as pessoas pensam que é fumo, mas não, é vapor d'água. Estamos a chegar ao final desta visita à Porta Ambiente, mas, afinal, nós viemos aqui celebrar os seus 20 anos, portanto, não pode faltar um momento de celebração. Vamos! Achei curioso preparar o futuro, porque, enquanto embaixador está ao ar, também estamos aqui a preparar o futuro digital. O que é que significa ser embaixador satelada aqui na Porta Ambiente? A minha função aqui é fazer com que as pessoas acreditem, porque eu também acredito, que é uma mudança para melhor, portanto, que é uma mudança que vai ser uma mais-valia, uma coisa positiva, portanto, é essa a minha função. Claro que sim. Muito boa sorte. Pois é, Magdalena, chegamos ao fim da visita. É verdade, acabou. Gostou? Gostei muito. Muito obrigada. Ainda bem. Por nos terem dado a conhecer a Porta Ambiente. Foi com todo gosto. Muito obrigada. Agora, antes de ir embora, uma última pergunta. Um sonho para 2030. Gostaríamos de manter a instalação sempre com alto grau de eficiência. Gostaríamos de a manter sempre muito modernizada, o mais possível. E, para além disso, também gostaríamos, é um sonho já bastante antigo, gostaríamos de concretizar, de ter finalmente a ampliação da instalação com mais uma linha de tratamento. Valorizar mais resíduos, produzir mais energia elétrica e evitar mais tomadas de emissões de CO2. Isso era um grande presente de aniversário. É verdade. Então, e agora um desafio. Tal como nós viemos aqui conhecer a Porta Ambiente, que instalação é que desafiava ser a próxima a nos receber? Eu acho que é Aveiro. Aveiro, contamos convosco. Aveiro, vamos aparecer aí qualquer dia. É verdade. Ito tem umlivu para que seja a portada e~? A propósito e encuentro é uma manutenção com mais raça de incontrole para você Billie Bree firme.